Pedi a Deus que tirasse meu vício, Deus disse, não, não é meu dever tirá-lo, mas sim o seu dever desistir dele. Pedi a Deus que me desse paciência, Deus disse, não, a paciência é resultado das atribuições, não é algo a ser concedido e sim conquistada. Pedi a Deus que me fizesse feliz, Deus disse, não, lhe darei bênçãos, ser feliz é responsabilidade sua. Pedi a Deus que tirasse toda minha dor, Deus disse, não, o sofrimento aproxima você de mim e te afasta das preocupações mundanas. Pedi a Deus que então levasse meu espírito, Deus disse, não, é o seu dever fazer isso, eu te podarei para te fazer florescer. Pedi a Deus então que ele me desse tudo aquilo que eu pudesse aproveitar nessa vida, Deus disse, não, lhe darei vida para que então você possa aproveitar. Pedi a Deus então que me ajudasse a amar o próximo da mesma forma que ele me ama, Deus disse, muito bem, finalmente você entendeu. Se você chegou até aqui e deseja prosperar financeiramente e em todas as áreas da sua vida, comente a letra M, para receber o acesso a um plano exclusivo que guiará você nessa jornada. Deus abençoe você.